Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Jurídical Coaching apresenta Guia Definitivo para Estudar Direito e Passar em Concurso Público Autor, Nilson Albuquerque Narração, Leobaldo Prado Introdução Se você chegou até aqui é porque está pensando em começar a prestar concursos públicos ou infelizmente já teve decepções ao longo de sua jornada, não é mesmo? Conseguir a aprovação em concursos públicos parece ser uma tarefa árdua e impossível, mas está bem longe disso. Talvez você ainda não tenha se preparado da forma adequada ou mesmo pode ter tido alguns percalços durante o caminho que te impediram de prosseguir a sua jornada com sucesso. Mas não se desespere! Alguns problemas podem ser resolvidos se identificados e tratados para que se possa alcançar o sucesso e a tão sonhada aprovação. Você não precisa ser um Einstein para chegar lá. Neste audiolivro, você vai conhecer muitos segredos que o advogado da União e coach de concursos, Nilson Albuquerque, descobriu na sua jornada de concurseiro para aprovação na Advocacia Geral da União. De forma que você possa se inspirar, se motivar e perceber que tudo isso é como um jogo. É um desafio que deve ser encarado e vencido com bravura. Saber como agir e o que evitar vai te ajudar muito nessa jornada, pode ter certeza. Algumas virtudes e habilidades devem ser desenvolvidas para que você consiga alcançar o seu desejo de ter um cargo público. Está preparado para conhecer todos os segredos de ouro? Aperte os cintos e vamos lá! Mude seu futuro a partir de agora! Capítulo 1. Por que passar em concursos públicos? Atualmente, os concursos públicos são uma opção extremamente viável e rentável, não só no ponto de vista financeiro como profissional. Infelizmente, o mercado de trabalho não é fácil. Antigamente, era possível constituir uma carreira, afirmar raízes sólidas em um emprego e evoluir. Mas hoje em dia, fazer tudo isso está cada vez mais complicado, tanto por questões econômicas, para as empresas, como sociais, já que nem todo mundo se contenta com a carga horária, tipo de trabalho e remuneração oferecidas por aí. E esse pensamento não é qualquer demérito, pelo contrário, só demonstra que uma pessoa não está simplesmente acomodada em sua zona de conforto e pensa no futuro. Logo, as razões mais recorrentes para que alguém busque a aprovação em um concurso são estabilidade profissional e a segurança financeira. Especialmente para os jovens que estão iniciando no mercado de trabalho, procurar um emprego bem remunerado não é uma atividade muito fácil. Muitas vezes, a falta de experiência é um fator determinante para a recusa das empresas privadas em contratar as pessoas. Ou, quando contratam, as empresas acabam barateando mão de obra por conta da inexperiência parcial ou total do profissional, o que não é vantajoso para nenhuma das partes, já que um trabalhador mal remunerado não é feliz e, em regra, não atua da melhor forma. Mas como adquirir experiência sem ter oportunidades? Por esses e outros fatores, muitas pessoas acabam encontrando nos concursos públicos ideais de vida. A segurança financeira é um dos pontos-chave para se ter uma vida tranquila e com alguma qualidade de vida. Não ter que se preocupar se amanhã a empresa fecha as portas é algo muito importante para todo trabalhador ou estudante que tem contas para pagar no fim do mês ou mesmo quer conquistar sua casa, seu carro, viajar, etc. Os boletos e faturas, infelizmente, não esperam, não é mesmo? E, claro, uma das premissas do serviço público é a eficiência. A administração pública entende que, através de processo seletivo, selecionará os candidatos mais bem preparados e qualificados para o cargo e função vagos. Por isso, a remuneração costuma ser mais elevada do que aquela paga pela iniciativa privada. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!